Eu vou descidar a mesa do rei, eu vou morrer na mesa do rei Eu vou se humilhar com o meu Deus e com certeza saber que quando está na si Eu vou receber a terra se ver e todos os tesouros que eu peço Sobre o corpo da batalha que eu grito Minha esperança foi adequada É assim quando Deus promete Que o tempo pode passar, mas de você Não esqueça de ser assim Vamos a cantar a mesa do tempo Eu vou correr a mesa do tempo E todos me humilharam como eu E vou ter que saber Que eu vou ficar assim Eu vou perder a mesa do tempo Eu vou perder a mesa do tempo Eu vou perder Meu pai deixou Todo o carro vai ter E a sua vida foi levada É assim quando Deus promete Que o tempo pode passar De você Não esqueça de ser assim Não esqueça de ser assim Quando Deus promete Não esqueça de ser assim Aleluia Deus Aleluia Deus